Ser CSE é ser diferente de todo e qualquer torcedor. Ser CSE é mais do que torcer por um time, é torcer por uma cidade. Ser CSE, além de uma paixão, é uma entrega, uma doação, um bairrismo. Ser CSE é vestir a camisa tricolorida. É gritar no estádio. É vibrar. É criar um grito de guerra. Ser CSE é se vestir nas cores do clube, carregar uma bandeira, colocar um boné, pôr no carro um adesivo, colocar na janela um escudo. É perceber que a cidade nos dias de jogos muda de cor e que você faz parte disto, ajudando a se colorir, a se transformar, a se alegrar. Ser CSE é ouvir o hino do clube e sentir-se emocionado, quase com vontade de chorar. Ser CSE é fazer entender que o nome tem tradição e exigir que respeitem isto. Ser CSE é fazer o jogador compreender que a necessidade de lutar com raça para vencer deve ser desejada primeiro na alma, no coração, para depois ser desejada no bolso. Ah, CSE, quiseram mudar o teu nome. Mudaram até a tua razão social. Mas não mudaram tua razão de ser. CSE é CSE e pronto. E sempre será. Não tem dono, não tem governo, não tem partido. Só tem coração. Ser CSE é ser único, pois une num só pensamento rivais como vascaínos e flamenguistas, tricolores e botafoguenses, corintianos, palmeirenses, são paulinos e muitos outros. Ser CSE é sonhar com dias melhores que a imaginação e a magia do futebol parece proporcionar para um povo. Faz até que o desconhecido que veste a camisa tricolor passe a ser um irmão. Ah, CSE, você faz até a cidade ficar melhor, o povo ficar mais amigo, que tudo se transforme em festa. Ser CSE é ser campeão todos os dias, todos os anos, mesmo sem ter conquistado um título principal. Tem time que tem título, mas não tem torcida. Tem time que tem torcida, mas não tem título. Nós temos torcida e vivemos a esperança de conquistar um título. Um dia, todos falarão. O CSE foi campeão! E neste dia, Palmeiras se vestirá de verde, vermelho e branco. E neste dia, uma bandeira enorme, tricolorida, cobrirá o Cristo do Alto do Goiti. E neste dia, a festa será tão grandiosa que se misturarão choro com gritos, risos com lágrimas, inimigos esquecerão as armas, adversários se abraçarão. E todos gritarão como o teu hino proclama. E aí, nada mudará para esta torcida maravilhosa, a não ser o fato de que o mundo, neste dia, descobrirá o que já sabíamos, que já éramos felizes por você existir. Salve, querido e amado tricolorido! Salve, querido e amado tricolorido! Salve, querido e amado tricolorido! CSE, tu és o nosso campeão Joga, tão voltando no ar É bola no chão, é bola na rei e é bola no pé Tua torcida grita com empolgação CSE, tu és o nosso campeão Só tricolor, só tricolor Com muita raça, muita fé e muita amor Só tricolor, sim, eu sou de coração CSE, tu és o nosso campeão Só tricolor, só tricolor Com muita raça, muita fé e muita amor Só tricolor, sim, eu sou de coração CSE, tu és o nosso campeão Joga, tão voltando no ar É bola no chão, é bola na rei e é bola no pé Tua torcida grita com empolgação CSE, tu és o nosso campeão Tua torcida grita com empolgação Joga, tão voltando no ar Joga, tão voltando no ar É bola no chão, é bola na rei e é bola no pé Tua torcida grita com empolgação CSE, tu és o nosso campeão Tua torcida grita com empolgação 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 Tua torcida grita com empolgação